E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Pontos Fortes e Fracos dos Personagens e hoje nós vamos falar sobre Eloise Bridgerton e Philip Crane do livro Para Ser Philip Com Amor que é o quinto livro da série Os Bridgertons de Julia King Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos Já se inscreve no canal, mas se inscreve mesmo, ó Eu tô contando com você, se inscreve aqui no canal Deixa o seu like nesse vídeo também pra me ajudar Aproveita e ativa o sininho de notificação pra você receber sempre as minhas postagens Ah, e não esquece de compartilhar com o amigo também, tá? Que isso é importante Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo! Como sempre eu preciso lembrar vocês que no vídeo de hoje a gente só vai analisar os pontos fortes e fracos da Eloise e do Philip neste livro aqui, que é Para Ser Philip Com Amor Que é o livro central do casal, né? Que conta a história de romance e tudo mais Lembrando também que esses pontos fortes e fracos são a minha opinião sobre os personagens Então não tem problema se você tem opiniões diferentes Pode comentar aqui qual você acha que é os pontos fortes e fracos deles Que eu quero muito saber também, sempre com muita paz, harmonia e respeito, né? E por último, lembrando que esse vídeo tem spoilers Bom, vamos lá Eloise pontos fortes Eloise é muito decidida e gosta de colocar os pingos nos is Já aproveitando pra falar também que algumas das qualidades da Eloise são também ao mesmo tempo pontos fracos Alguns pontos fortes dela também acabam sendo fracos em excesso Vou explicar melhor daqui a pouco A Eloise, ela gosta das coisas claras Ou seja, sentimentos muito bem explicados Atitudes, falas Tudo muito bem explicadinho Justamente pra não ter esse tipo de erro de comunicação E também porque a gente sabe que a Eloise gosta de saber de tudo Ela odeia ficar no escuro Sem saber, seja de uma fofoca Seja de um sentimento Seja de uma... Ela gosta de saber de tudo E sinceramente, né gente? Ninguém gosta de ficar no escuro Ninguém gosta de não saber o que tá rolando De ficar nessa indecisão E embora esse jogo e esse flerte seja bem legal Principalmente pra gente que tá lendo um livro, né? O livro da Eloise não podia ser diferente Não tem jogo, não tem flerte Justamente pra combinar com a personalidade dela, né gente? No livro dela, inclusive, foi o primeiro Que os dois meio que se encontraram já com a intuição de casar, né? Porque todos os outros não tinham esse pensamento a princípio Das duas partes Na Eloise, os dois justamente se encontraram Pra ver se eles iam se dar bem Com o objetivo final de se casar Então não teve espaço pra indiretas Pra esse flerte Pra esse joguinho de Ai, será que ele gosta de mim? Será que ele não gosta? Claro que teve uma dúvida no quesito de amor Mas não essa coisa de Ai, será que ele quer ficar comigo? Será que ele não quer? Não sei o quê, não sei o quê Eles foram já diretamente com o intuito de se casar no final Eu acho que a Eloise nem ia aguentar esse tipo de joguinho, gente Porque sendo do jeito que ela é Desse jeito de querer tudo às claras Ia ser muito difícil pra ela Esse flerte todo O que, na verdade, é uma coisa boa É um ponto forte nela Saber tudo às claras Justamente pra não ter esse erro de comunicação, sabe? Ela quer saber todas as falas do Filipe Ela quer saber o que ele quer dizer com essas coisas E, de uma certa forma, isso é bom Porque não dá espaço pra pensar muitas outras coisas, sabe? É aquilo, é claro, é prático e pronto Eloise gosta muito de crianças E isso é muito relativo, né? A gente sabe que a Eloise tem muitos sobrinhos E que ela sempre tratou muito bem eles Mas a Eloise não tem filhos E não é porque ela tem muitos sobrinhos Que, consequentemente, ela ia gostar de crianças, né? Isso não tem nada a ver Então, esse gosto por crianças De tratar, de educar De ter essa coisa meio maternal nela Mesmo sendo tia É muito legal e eu admiro muito Porque assim que ela conhece a Amanda e o Oliver Eu acho que, em momento algum, ela tratou eles Como se ela fosse tia Eu acho que, desde o começo, ela já tinha uma coisa Mais maternal do que tia mesmo, né? Do que ela sempre foi a vida inteira Então, eu gosto muito de ver isso na Eloise E de como isso é muito forte Inclusive, nos outros livros A gente não teve tantas cenas com crianças Da família Bridgerton, né? Cenas, assim, que deram mais enfoque Nessas crianças, nos filhos deles, né? Mas eu gostei muito desse livro Porque fala justamente As cenas têm enfoque no Oliver e na Amanda E também, depois, no finalzinho, né? A gente vai ver o Charles Que quase morre, inclusive, no livro E a Eloise passa noites em claro com ele Que eu acho que só mesmo uma mulher Com uma alma bem maternal Com a vontade de ser mãe Faria isso que ela fez, né, gente? Então, com um sobrinho, né? Eu gostei muito dessa parte do livro É uma das partes, assim, tipo, bem Pontos ápice pra mim do livro O momento que mostra a relação dela Sendo construída com as crianças Eu adoro isso Além disso, a Eloise é muito dedicada à família E eu acho que não só a família Mas aquelas pessoas que são muito importantes pra ela A gente viu a família linda Que a Eloise criou junto com o Felipe A Amanda e o Oliver E vê todo o cuidado que ela tem com os irmãos E também com o sobrinho Quando ele tá lá muito doente Ela não larga a mão dele Ela sempre procura rezar, pedir a Deus Pra que tudo melhore Então, a gente vê toda a dedicação dela Com a família E também a gente vê como a amizade dela Com a Panelope é tão forte, né, gente? Como ela é dedicada também a essa amizade Porque é a melhor amiga dela, né Sempre foi a melhor amiga dela Então a gente percebe como a Eloise Dá importância pra aquelas pessoas que ela realmente ama Sério, pra mim o ponto ápice, ápice, ápice Foi no epílogo do livro Quando ela disse que a filha dela se chama Penélope Quando ela escreve a carta pra Penélope, né Pra mim foi o ponto ápice Eu adoro quando essas coisas se conectam Porque, sério, eu chego a ficar arrepiada Eu adoro ter essa conexão Que faz a gente só chorar mais E falar, meu Deus Ela deu o nome da filha dela de Penélope Eu não acredito Nossa, eu chorei o ruim, gente Vocês querem ver? Eu chorei muito no blog de leitura Eu vou deixar o card aqui em cima pra vocês Eloise também é muito inteligente, né? A gente sabe que todos os diálogos que tem nesse livro Basicamente Ela é bem esperta nas respostas Ela tem tiradas assim E ela sempre encurrala as outras pessoas Nos diálogos Pra que a pessoa responda a verdade sempre Meio que encurrala a pessoa pra que ela responda a verdade Fica insistindo, né? E essa é uma das qualidades E também defeitos da Eloise, né? Que ela é muito insistente A gente até vê a Violet falando do livro Que ela acredita que essa seja uma qualidade da Eloise Mesmo que muitas vezes possa ser vista como um ponto fraco, né? Um defeito A Eloise é extremamente insistente E a gente pode ver os pontos positivos dessa insistência no livro Que é, por exemplo, quando ela insiste que a Babá tem alguma coisa de errado Que a Babá realmente tem Tá fazendo alguma coisa que eles não tão conseguindo enxergar Ela sente que tem algo de errado E claro que no final o Felipe vai ver mesmo Que ela tem algo de errado Que a Babá é um... Ai, que ódio que eu tive dessa cena Enfim Que a Eloise tava certa Então existe esses pontos de insistência Que são pontos fortes da Eloise E aí a gente já pula também pros pontos fracos da Eloise Que é justamente essa insistência Tem muitas vezes no livro que eu fico tipo Miga Chega, amiga Não precisa Não precisa de resposta Às vezes na conversa O que conta às vezes é até o silêncio E não a fala da pessoa E é muito ruim também Quando a gente quer saber tudo de tudo De resposta pra tudo, sabe? Às vezes é um... Às vezes quando a pessoa fala É só uma indireta Uma brincadeira Uma coisa que se você explicar Acaba a graça da coisa Tudo tem que ter explicação, sabe? Então eu acho que esse é um ponto bem fraco da Eloise A gente fica Meu Deus, amiga Mas para de falar Ah, tem hora que não precisa Não precisa saber o porquê de tudo Fica com o seu porquê, cara E gente, só voltando Para um ponto bem forte da Eloise Que eu não posso deixar de falar É que ela é muito empoderada, né gente? A gente sabe que a Eloise É muito à frente de seu tempo E que ela recusou Diversos pedidos de casamento Simplesmente porque Ela não se satisfaz com pouco Ela quer sempre o melhor Para a vida dela Sempre um casamento Por amor Um casamento que Ela acredite que seja o certo E ela não se importou Até a Penélope casar De ser solteirona Então eu gosto muito dela Tomar as rédeas da vida dela E não deixar que ninguém Fale nada, sabe? Voltando para os pontos fracos agora Inclusive essa insistência da Eloise É mostrada em diversos diálogos Com o Philip Ela insiste muito Que o Philip tem que explicar Cada frase que ele fala Cada palavra que ele fala Muitas vezes até tem razão Porque ele é um pouco insensível Que a gente já vai falar daqui a pouco Mas ela meio que Acaba transformando isso Em uma tempestade Em copo d'água, sabe? Então muitas vezes Não precisa de uma tempestade Às vezes um olhar Ou um silêncio Ou um negócio de entendimento Assim já mostra para ele Que ela ficou sentida Mas não Ela quer cutucar ele Ela quer insistir Persistir Para que ele responda Mesmo que ela não queira Ouvir o que ele vai falar E mostra até Que ela é impulsiva por isso, né? Que muitas vezes Ela explode com poucas coisas E explode de um jeito assim, né? Inclusive foi exatamente Esse jeito impulsivo dela Que fez ela fugir de Londres E ir até a casa do Philip Sem avisar ninguém Sem deixar nada avisado Fugir mesmo Só para saciar essa dor dela De ter visto a Penélope casar antes dela E ela ter ficado solteirona para sempre Eu sei que não tinha tipo Esse negócio dela com a Penélope Mas ela sentiu Por a Penélope ter casado, né? Pontos fortes Philip Gente, o Philip Pode parecer que não Mas ele é persistente também Ele é insistente De um jeito diferente Do da Heloise É claro, né? Nesse livro existem muitas brigas E discussões entre os dois E eu acredito que ele seja Muito persistente Na ideia que ele tem Então a ideia dele É se casar com uma mulher Que seja alegre Que seja uma boa mãe Para os filhos dele Ele não esquece Essa ideia tão facilmente A gente pode ver Que eles brigam Várias vezes no livro Que eles discutem várias vezes Mas ele ainda tem um resquício No coração dele De que ele tem que persistir De que ele acha Que aquilo é o certo De que realmente Ele não vai desistir De fazer com que a Heloise Seja a esposa dele Embora ele saiba, né? No fundo Que ela realmente É uma pessoa ótima e tal Essas brigas acabam desgastando A gente sabe disso Então eu acredito Que ele seja bem persistente Nessa parte também O Philip é muito cuidadoso A gente sabe Que ele está muito ferido Pelo seu relacionamento passado E também pela vida Que ele teve, né? Com o pai Ele é muito difícil De se abrir às coisas Então a gente sabe Que ele até Em algum momento do livro Ele até estranha Tipo, sentir muitas coisas Sabe? Homens não deveriam sentir Tanto alguma coisa desse gênero Mas a partir do momento Que a Heloise chega na vida dele É muito legal ver Como ele se abre E mostra tudo Que tem dentro dele Porque ele realmente Sente muito Ele pensa muito Senão a gente não veria Ele tão preocupado Em achar uma mãe Boa pros filhos dele E também em mudar A relação dele com os filhos Porque pra ele Pode ser difícil Mudar essa relação Mas é uma coisa Que ele quer muito Então ele só Talvez não saiba Como fazer Então a gente sabe Que ele é muito cuidadoso Com as pessoas Que ele ama E a gente vê isso Justamente quando a Heloise Chega na vida dele E começa a mudar Um pouco os pensamentos Que ele tem A tentar ajudá-lo A mudar o seu comportamento Com as crianças Por exemplo Então E os seus pensamentos Consigo mesmo também Então É muito bonito Ver ele se transformando Assim no livro O Felipe também Tem um ponto forte Que acaba se tornando Um pouco fraco No livro Ele tem muito senso crítico Então o Felipe Ele sabe muito bem O que ele não quer Isso é muito importante Muitas vezes da vida Porque as vezes A gente fica tão bitolado Em saber o que a gente quer da vida O que a gente quer E tals Que as vezes É mais importante A gente saber O que a gente não quer Porque a gente já tem Uma base Do que construir Então ele sabe Que ele não quer Ser como o pai dele Só que ele também Não se abre Pra ser um pai Isso fica um pouco Contraditório No livro E difícil Porque a gente fica Se abre Felipe Faz alguma coisa Faz o que sua intuição Acha certo E tudo mais Mas ele fica preso No passado De não querer ser como o pai E aí ele fica Não querer ser como o pai Não deixa nem que ele seja Um pai É muito triste ver isso No livro Mas é muito legal Ele ter esse senso Do que ele não quer Pra vida A mesma coisa Pra Louise Mas acho que aí Não entra muito Um ponto negativo Ele ficou com a Marina Há muito tempo E ele sabe exatamente O que ele não quer Pra esposa dele Ele não quer Que a esposa Seja triste Deprimida Que fique no quarto O tempo inteiro Que chore Que ele tenha que pisar Em ovos com a pessoa Ele quer uma esposa alegre Ele sabe que ele quer Uma pessoa alegre A Louise caiu Com uma luva Assim no relacionamento deles Eu acho que só acrescentou Ainda mais nessa relação E eu acho que foi muito bom Também ele Essa mudança no livro O final do livro Pra mim foi um dos melhores Embora eu não tenha achado Esse livro Um dos meus favoritos Assim até o final do livro Eu tava achando ele bem maçante Só briga Só discussão Eu não tava conseguindo ver Essa tipo Química entre o casal E aí no final do livro Quando eles começaram A se acertar As coisas foram ficando melhores E pra mim Melhorou um pouco o livro Mas realmente Não é um dos meus favoritos Mas eu gosto muito De ver o Philip Quando ele se abriu Porque aí Ele começou a dar Mais importância Pros filhos E a gente conseguiu Perceber quem ele é Quando ele deixou O passado dele de fora Né De lado Philip pontos fracos Olha gente Sinceramente eu não consegui Achar tantos pontos fracos nele Porque basicamente O ponto central fraco É ele ter Essas amarras com o passado Né Ele não esquecer Das brigas com o pai Ele não conseguir Viver o presente E o futuro Sem deixar o passado de lado E isso basicamente Se resolve no livro Então sem problema nenhum Mas eu acho que Um ponto fraco dele É que ele é muito insensível Né gente Diversas vezes no livro Eles falam que o Philip É bem rústico Do campo Né Ele trabalha na Na estufa dele Então ele fica muito Com as plantas Que as vezes ele fala Que é até melhor Que os humanos Né Então Ele acaba sendo Um pouco insensível Então nas conversas Com o Eloise Muitas vezes A gente Percebe que ele Meio que Se enrosca Nas coisas que ele fala Mesmo sendo a verdade O que ele acha Não é uma coisa que se diga Para uma pessoa Sabe Principalmente se você Está querendo casar com ela Tem muitas das falas Que ele diz Que a gente fica Meu Deus amigo Mas também não dá Para te defender Né Consigo te ajudar Se você não me ajudar Eu também não consigo te ajudar Eu acho que nesses momentos Ele acaba sendo bem insensível Com a Eloise E daí desencadeia a Eloise E ser persistente Para saber o que realmente Ele estava fazendo E daí Já está formado esse carcel Né Além disso Eu acho que o Philip Assim como os homens Dessa época Que inclusive Eu percebi Nos quatro primeiros livros Também É que ele é muito Cabeçadura A gente sabe que A maioria dos homens Dessa época Tem a razão E tem a primeira fala E acha que o que ele diz É o certo Embora muitas vezes Ele fale que a Eloise Está certa Que realmente O que ela diz Está certo Ele ainda é muito Cabeçadura Né gente Ele ainda é muito Tipo Não as crianças Não vão nadar no lago Claro que tem um trauma Mas mesmo assim Não a babá Está certa No que ela está fazendo Eu confio nela Ainda tem um pouco Desse resquício De cabeça dura Deixa aqui nos comentários Quais são os pontos Fortes e fracos Desses personagens Que vocês acham Que é mais marcante Eu quero muito saber Comenta também Quais outros personagens De livros Vocês querem ver por aqui Depois que eu terminar Esses dos Bridgertons Eu tenho muitos outros Para falar Gente Nossa Katniss Tenho para falar De Harry Potter Tenho para falar De Clube dos Sobreviventes De Acotar Não esquece Mas não esquece Gente Eu estou pedindo de coração Não esquece de se inscrever no canal Se inscreve no canal Porque vai valer a pena Eu Confio em mim Se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo E ativa o sininho de notificação E claro Compartilha com amigos Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Mãe 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 Mãe